Forever, eu queria te mostrar um negócio aqui, que eu resgatei, em julho, 27 de julho, 2010, eu fiz o meu primeiro vídeo, 2010, e não era nem o meu canal que eu uso hoje, porque eu, era um vídeo assim, muito amador, eu era muito criança, esse vídeo, por alguma razão, que eu até hoje, não sei, não sei, ele pegou 402 mil views, caralho, e ele tem 666 likes, por favor, ninguém dê like nele, só assista, agora que você falou, claro que vou te respeitar, nem eu dei like no vídeo, é 666 sem eu, aí ó, esse vídeo é num canal que, é o meu nome inteiro o canal, porque era a minha conta pessoal, Guilherme Heitzmann, eu duvido, ninguém vai achar, ninguém sabe escrever no meu nome, não, é aqui ó, Minecraft Super House, é uma casa de diamante no Minecraft, só eu andando, mandei pra você, só que aí, a galera começou a mandar no, eu fiz a casa de blocos de diamante, a galera começou a mandar nos comentários, cheater, cheater, não sei o que, porque na época não tinha criativo no Minecraft, a única forma de você fazer isso, era cheatando, porque não tem diamante, mas você de fato cheatou? Cheater, cheater, não tem problema, eu fiz um caseiro, muito bom, e aí eu mudei o título, eu lembro que eu fiquei mal na época, porque eu fiz um vídeo, claro, um belo de um salafrário, óbvio, 2010 cara, eu tinha 13 anos, eu fiquei mal, e aí eu mudei o título pra Minecraft Super Cheater House, melhor, você lacrou em 2010 cara, muito bom, 400 mil views, por quê? Eu nunca entendi isso, porque nessa época aí, mas não é um absurdo isso daí não no Minecraft nessa época? Eu fiz uma casinha de diamante de bloco, eu fiz, a casa de diamante não é um absurdo, não, ó, só pra dar a experiência de causa aqui, tipo advogado, só que do Minecraft, eu faço os bagulho em live, então não tem nem como chitar, eu fiz um casebre desse tamaninho, inteiro de bloco de diamante, levou pelo menos 30 horas, viu? Nossa, Deus me livre, eu fiz isso aí, eu fiz isso aí, 30 horas a 0, 1 hora, não, hoje em dia é pouco jogo, você fez em 1 hora isso aí, 1 hora, é por isso que o povo tá revoltado com a cabeça dele, entendeu? Não, não é uma casa, é um prédio de diamante que eu fiz, é, muito bom, você era um outro, mas pelo menos de quando é esse vídeo? Julho de 2010, 2010, em 2023 você pediu desculpa, aí, aí, tá feito, tá isso aí, 13 anos depois, você que comentou lá, o pedido de desculpa tá feito, aí depois eu criei o meu canal, e aí comecei a fazer vídeo, eu falando, esse vídeo não tem nem eu falando, é uma música, dubstep, não, mas acho muito legal isso, velho, tem muita gente que é criador de conteúdo, mas já fez um vídeo 1 bilhão de anos atrás, eu não fui esse maluco não, quando eu comecei, já comecei mesmo, tipo. Galera, fala, mas você usa criativo em várias coisas ou não? Não, porque eu faço tudo em live, cara, aí, tipo, inibe já essa parada, tá ligado? Quem fala que usa criativo embaixo já tem um monte de comentário, foi feito em live, tem lá 200 horas, e ainda tem o segundo canal que é em live, pro maluco ver lá, é o 200 horas fazendo o processo mesmo, é. Porque tem muito isso, né, do cara, ah, criativo e tal. É, então, assim, tipo, poucos criadores realmente querem passar o tempo jogando pra fazer o bagulho, tá ligado? Eu vi até um Flow, acho que foi Flow Games com a Malena, que ela tava comentando, que, tipo, pô, nenhum criador quer ficar ali 200 horas jogando, e é porque o cara é criador de conteúdo, né, eu sempre fui gamer, mano, eu acho que eu sou mais, melhor gamer do que criador de conteúdo, o melhor criador de conteúdo do que empresário, porque se eu fosse empresário, tá chutando tudo, postando 200 vídeos e ficando rico, né? Justo. Faz mais sentido. É. Mas é por isso que eu só duvido. Aí você perde a sua autenticidade que você tem. Tem muita gente que se perde nisso daí, né? O Vinícius tem também essa autenticidade de você fazer o seu conteúdo do seu jeito, e é isso que o seu público gosta de assistir. É, eu falo isso porque a gente criou uma cidade de Minecraft, tem o quê? Uns dois anos, eu tinha ainda, tava no Facebook ainda. Bagulho do Facebook. Com o Dave, com o Dave? É. Ah, eu fiquei saindo dessa história. A gente tava construindo, a gente construiu a puta da cidade. A puta também, é não, uma puta da cidade. Tá bom, é, respeita a cidade. Respeita a nossa cidade. É. E todo dia, ah, tão fazendo no Criativo, e era tudo ao vivo. Cara, mas eu achava que vocês estavam no Criativo, cara. Não. Aí, ó, aí ele. Cara, mas é um preconceito que você já vem emburrido, porque até vocês terem chegado a fazer essa cidade aí, vocês já tinham antes, o Dave, eu já tinha visto ele fazer uns vídeos de Minecraft mostrando uns bagulho absurdos. Aham. Que era claramente citado. Então, a cidade a gente fez na raça. É difícil você pegar o cara, assim, ah, eu traí minha esposa durante 10 anos, todos os dias, sem pular nenhum. Mas hoje, agora, eu sou fiel. E acredita aí. Entendi. Aí é difícil, entendeu? É, não, mas a gente fez... Boa, boa analogia. Gostei. Mas a nossa a gente fez no mesmo esquema. Gostei. Ao vivo. Tudo. É, então. Tudo. Aí, você... Não tinha um bloco feito, e era... Porque, assim, pra você entender a cidade, era uns 15 caras envolvidos. Mas não tinha nada, 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 nada de cidadinho. Nada. Não, mas é quando... Deixa eu te apertar um pouquinho mais. Tu jura por Deus, cara? Cara, eu juro pelo que você quiser. Você tem filho? Ih, ó, cara... Ele tem filho? Ele tem filho? Ele tem filho? Vamos colocar a máquina aqui, ó. Vamos colocar a máquina aqui. Cadê? Cadê o metaforando? Chama o metaforando aí. Você sabe que essa máquina não é mais utilizada, né? De mentira. Agora eles usam o metaforando. Eles usam uma parada séria, porque essa máquina, o cara que é psicopata... O que que essa máquina pega? Ela pega os impulsos do... Ah, eu já ouvi falar disso. Só que o cara que é psicopata... Enfim. Ele realmente não acredita no que ele tá falando. E ele não sente nada. E aí não pega, é. Mas te respondendo, não tinha nada. Ah, eu tava tentando enquanto você tava conversando. Mudou de assunto! Não, mas não tinha nada mesmo, não. Não tinha nem como, velho. Mas é... O Minecraft, cara, é um bagulho tão gostoso de se fazer. A gente passava seis, sete, oito horas ao vivo fazendo. A gente trocava de turno. É. Mas aí, quando é quinze pessoas, dá pra fazer. Vocês jogaram Rust? Chegaram a jogar Rust? Eu joguei. Eu joguei Rust World, joguei... Qual é o outro que tinha? Você falou esse bagulho de trocar turno, mano lá. Rust era... Rust é doentinho, né, velho? Demais. O Nego fica duzentas horas pra fazer uma base. Você mora lá. Mano, e aí, tipo assim... O Ark... O Ark, eu não sei. Eu sei que o Rust é bizarro, porque se você desloga, o maluco vem com TNT, abre sua porta e rouba cem horas de trabalho teu. Então, o Nego fica fazendo turno pra proteger a base, velho. Tem que morar lá. É isso aí mesmo. Bizarro. Esse é o Ark. E GTA RP? Esse eu não faço. Nunca joguei. Nunca vou jogar, eu acho. Mas é porque é o bagulho... Então tu é boomer também, cara. Não, não, não. Mas aí é o bagulho de historinha, cara. Tu curte fazer historinha? Tu curte fazer vozinha? Você vai criar um personagem lá? Oi, irmãozinho! Isso é o meu problema. Eu gosto de jogar, cara. O meu negócio é jogar. Então, até dá pra criar alguma paradinha. Que é legal jogar. Porque você... Deve ser legal pra caramba. Deve ser legal, pô. O bagulho estourado. É, você impulsiona um personagem. Mas eu acho que eu não vou curtir, não. O GTA, em si, é um jogo muito foda. Joguei, zerei, muito bom. Mas o RP, eu acho que... Cara, mas é muito doido, né? Porque, tipo, eu sou ignorante. Não joguei pra poder falar. Mas eu já ouvi um pessoal falando que, tipo assim, eles criaram um mundo, cada um tem sua profissão. Sim. Então o cara tá jogando um jogo em que ele é um borracheiro, velho. É. Tipo assim, e mano... Pô, tô doido pra sair da escola, chegar em casa, pra poder ligar meu videogame e ser borracheiro no GTA, tá ligado? Mas nessa época de 2010, eu jogava um servidor do Minecraft que era isso. Era o cara... Eu era o cara que... Com profissão, né? E tinha a minha casinha. É, só que, pelo que eu entendo, né? Que eu não sei, todo mundo tem um paralelo no GTA, de tipo assim, ah, o cara é borracheiro durante uma parte, mas ele tá envolvido com a máfia. Mas ele é bandido e é a noite. Tá envolvido com a máfia. Cara, mas ó, vou te falar uma parada. O RP, ele não é recente mais, é uma coisa que tá formada, tá? Só que eu, vocês vêm do Minecraft, eu vêm do GTA. Eu vêm do GTA Online. Pode crer. Vida! Você sabe que teve isso aí. Mega rampa. Estourou. Então a minha, a parada de vocês, é o Mine, a minha foi o GTA. GTA de novo, é uma parada que eu não consigo mais. Eu parei de fazer isso, porque eu senti, isso aí que vocês falaram, foi um momento. Eu, o Dave, a gente veio do GTA. Então, pra mim, o GTA é meio que isso, entendeu? Eu não consigo mais. De jeito nenhum. Então o RP, além de eu não querer fazer o personagem, tem esse fator aí, pra mim. Não, mas aí entra uma casa que eu acho que é tipo assim, mano, pra mim, GTA RP, rola dentro do GTA, mas é uma outra parada, velho. Não é a mesma coisa. Eu sei, você já me falaram isso. Tá ligado? Eu vou tentar te dar o meu ponto. A parada não é o... sistema em si. O sistema em si do RP é legal. O RP dá pra fazer no Red Bad, o RP dá pra fazer em vários jogos. Isso é legal. A parada é o mapa, é a mecânica, é o visual. E é tudo do GTA. É isso que você não gosta, mano? É tudo do GTA. Tudo, tudo. Não, não, ele tá falando que é foda. Não, não, ele tá falando que é isso que ele jogou. Ah, que você não consegue jogar. É por isso que eu não jogo mais. Então aí eles colocaram a fazer favela. Você viu? Os caras fazem o mod, aí tem a favela. Ah, eu vi isso. Isso é legal. Só que pra mim, eu conheço aquele... Se eu fechar o olho, eu ando naquele mapa inteiro. Porque eu passei 7, 8 anos jogando aquilo. Então pra mim, olhar praquilo já é um bagulho que não dá mais. Ah, e tem psicólogo de youtuber, mano. É mesmo? Tu tem um trauma, cara. A tua é 20. A tua é 10 dos 20. Eu tô com trauma também, velho. Foi o Fênix que me passou, velho. Eu passei um psicólogo de youtuber. Psicólogo formado pra entender youtuber? Não, ele não é formado pra isso, mas ele atende vários youtubers. Especialista, velho. Entendi. É. Não, não, mas no caso... Eu faço terapia com ele toda semana. Não, calma, pra mim não é um problema. Eu tô bem. Não, não, eu também tô bem. Eu só não quero mesmo. Eu também tô bem, mas é bom... É bom fazer... Que bom que ele chegou nessa conversa e tá todo mundo aqui. Eu tô bem. Eu tô bem, eu tô bem, cara. Vou dar a mão e conheci. Já tá ajuda, cara. Mas é bom ter um... Terapeuta que entende um pouco mais do nosso mundo, entendeu? É, não. Pra mim faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. Porque realmente é... Precisa. Eu tô precisando, eu acho. Atleta? Você falou de atleta? Todos tem. É, porque assim, a pessoa, pra entender sua dor e tal, ela tem que estar mais ou menos no seu meio, né, mano? É. Então, tipo assim, o cara que é atleta, ele se mata de esporte, 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 é... Tem que ser um psicólogo que vai entender que quer ficar todo dia malhando a tentativa. Daquilo, específico, é. É, isso é um psicólogo. É, isso é um psicólogo.